Lourdes Castro nasceu no Funchal em 1930. Aos 20 anos, saiu pela primeira vez da Ilha da Madeira para estudar pintura na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa. Em 1957, casou com o artista René Bertolo. As aspirações artísticas levaram o casal a abandonar o país, residindo em Munique e depois em Paris, em 1958. Nesse ano, Lourdes recebeu uma bolsa da Fundação Calus de Gulbenkian. Em Paris, criaram a revista KWY, as três letras que não existiam no alfabeto português. A revista era impressa à mão e foram editados 12 números envolvendo artistas e amigos. João Vieira, José Escada, Costa Pinheiro, Gonçalo Duarte, Ian Voss e Cristo. A partir de trabalhos em serigrafia, descobriu na década de 60 o seu tema de eleição, a sombra. O uso da cor e a combinação de diferentes materiais fez com que desse corpo às sombras, como se lhes desse uma vida independente. Foi-se gradualmente afastando da pintura. Em 1968, começou a abordar os contornos de pessoas deitadas em lençóis de linho translúcido. Representou as sombras e contornos de inúmeras personalidades da época e produziu vários livros de artista. Criou um teatro de sombras, em colaboração com Manuel Zimbro, artista e seu segundo marido. Exibiram várias peças ao longo dos anos. Lourdes era a sombra, Zimbro a luz. Em 1983, voltou para a Madeira e ainda hoje lá vive, numa casa com jardim e vista para o mar. A Criou um teatro de sombra, Zimbro, artista e seu segundo marido.